O que você está vendo? O que você está vendo? Não tem um grande Como fragilidade E não tem um grande como eu Tô no ar Ele não gosta Ele não gosta Sop, bruh, é me Bing You want some rap porn? AARGH A rat man forgive you He está Let's try next door He doesn't like em Provação Eu não sei. Eu vou te dar. E aí O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?